Eu queria matar-te aqui um beijinho Só para aqueles que me falam feliz E para os que já não voltam mais E para eles que já estão para mim Há tanto tempo que é tempo não pedido Há tanto tempo que é tempo não consigo E para os que já não voltam mais E para aqueles que já estão para mim Eu quero dar-me justa ao ver de mim Olí-lo-lá, olí-lo-lá Vai lá, assim sabe-tão bem Olí-lo-lá, olí-lo-lá Adoro as figuetas de pé Olí-lo-lá, olí-lo-lá Vai lá, assim sabe-tão bem Beijada, assim sabe-tão bem Olí-lo-lá, olí-lo-lá Vai lá, assim sabe-tão bem Uí-lo-lá E aí Onde é o Lá Onde é o Lá Vai lá, então bem